Fala, galera! Começando mais um Pode Pra Visita. E hoje é muito especial esse casal, um casal que eu amo. Família linda. E os caras moram num oásis. Posso chamar isso de um oásis, porque é no meio de São Paulo. Olha esse paraíso. Eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá encontrar com eles. Tamo junto. Caralho! Pensa! E aí, brother? Tudo bem, meu irmão? Bem-vindo! E aí, mamãe? E aí, ó? Tamo aí, explodindo. Terceiro tá no forno? Tá. Terceiro ou terceiro? É menino ou menina? A gente não sabe. Pode saber no dia? Na hora. Mas aí faz o quarto com as coisas... Você vai ver. Coloridas. Não, mas pra gente também não tem dessa. É... Tudo igual, velho. É, então não prepara pro que vir, na verdade. Você vai ver o quartinho. É bem... Neutro. Neutro. É. Mas a gente sempre foi assim. Até quando... Os três foram assim? Não, os dois. O Pipo, não. Não, os dois que já nasceram foram assim. Não, os dois últimos. O Pipo a gente soube, mas a gente não gostou muito, porque a gente sentiu que, tipo assim, chá revelação, né? Eu sou meio séria. Eu não sou de dar gargalhada, de... Ah, gritar e tal. Então, na hora, tinha um monte de gente assistindo, na hora que a gente descobriu o sexo, eu meio que tive que fazer uma reação exagerada. Que você não queria... Que eu nem queria fazer. Mas é que, meu... É, eu nunca fiz essa revelação, então eu nem sei como é que é. É, foi uma vez pra nunca mais. É, a gente achou mais interessante não saber e saber na hora. Muito mais emocionante. Imagina, sai na hora e você fala, é fulano ou é ciclano, porque você já decidiu ali antes. Mas já tem uma opção de ser menino ou menina, já tem ali os dois já engatados ali. Tem, tem. E aí, isso que é legal. Por exemplo, a Domênica, quando ela nasceu, o Matheus gritou, é a Domênica, é a Domênica, sabe? Foi uma emoção, assim, muito maior do que um chá. Cara, e vocês moram... Vou apelidar isso aqui de um oasis. Porque, pô, isso aqui no meio de São Paulo... Cara, vocês encontraram um paraíso, né? Sim. A parte. A gente ama muito aqui. Coisa mais linda. Cara, esse casal, você tem uma coisa que eles são talentosos em fazer filho bonito. Ah, mas também, né? Olha com quem que eu casei, se não sai esse filho bonito... E você também é uma gatona? Não, não, não. Não, não, não. É outro patamar. Nem, nem, não tem conversa. Quer sentar aqui? Não. Tá. Você é lindo? Não, olha aí essa criança, gente. É? Ô, filho. Dá um surfe. Coisa mais linda. Dá um oi aí, cara. É um surfista, vai surfar com o tio, não vai? Então tá marcado já, hein, cara? Olha ali na câmera, pra verem sua belezura. E a cartinha do Pokémon? Ih, igual os meus. Agora eu já sei, quando vier aqui de novo, vou ter que trazer uma cartinha Pokémon especial. Não, mas tem que ser a metalizada, né, filho? Metalizada. Você tem que pegar outro bonequinho. Tá bom. Um outro Pokémon. Já intimou, já. Cara, essa casa tem uma decoração, tipo, maravilhosa. É isso? Te tira de São Paulo um pouco isso. Cara, é... Não, realmente, a gente adora que várias vezes a gente senta aqui na sala, dá mais esse horário, assim, ó. Que bem bate o sol aqui na sala. Nossa, é um astral, viu? A gente fala, cara, que bem, isso. E tem um que gosta mais de decorar que o outro? A gente vai fazendo juntos. Quem mais... Eu gosto, mas tudo que eu falo, eu acho... Tem que ir pro outro. Não, não é, porque... Não é, o atraso é assim. Ah, quero pôr uma pista de skate. Começou a entregar. Quero pôr uma pista de skate no meio da sala. Não, tinha uma pista aqui, ó. Bem nessa parte aqui, tinha uma pista aqui de skate. Gente, aí, porque a gente mudou pra cá, a gente fez... Quer dizer, antes de mudar, a gente fez a primeira reforma, que a gente abriu aqui, e ali era tudo fechado, nessa parte. E ali era uma garagem... A gente mudou pra um pula-pula ali, né? Ah, é, tinha um pula-pula. Vem cá. E... Aí, cara, a gente fez a primeira reforma e... Ah, era uma casa totalmente diferente. Não, a base, assim, era bem... Era essa. A gente só foi abrindo paredes. Abrindo, que eu acho lindo, né? Essa luz natural, assim. E aí, cara, o projeto era lindo demais. Só que, na teoria, uma coisa. Na prática, quando você tá no dia-a-dia na casa, a gente já falou, não, vamos mudar aqui, vamos mudar ali. Aí, aqui atrás tinha uma sala, a gente fechou, fez a garagem. Aí, aqui, a gente fez o espaço gourmet, que era fechado também. A gente abriu, ficou tudo amplo. Mas aí, abriu, só que é fechado agora com as motos do Matheus. Não, é porque eu tô... Eu vou sair depois com uma chata, né? Se for da chata, que sai com... Mas olha só, a gente abriu aqui... Cara, eu vou te falar, calma aí, eu acho que casamento é isso. A gente abriu pra ter essa passagem e ele por uma moto que fechou a passagem. Não, mas é temporário, cara. Cara, eu só dou opinião nas coisas em casa só pra, tipo, falar que eu dei, porque é cortado. É, meu. A minha opinião, geralmente, sempre é o... Ah, você quer azul ou quer amarelo? Falo, ah, quero amarelo. Então tá bom, azul ficou maravilhoso, mas você tá azul. Tá bom, obrigado. Aqui é mais ou menos isso também. Mas a chata tem bom gosto e eu adoro tudo. Né, amor? Vocês estão juntos há quantos anos? Nove. Nove anos? Exagerei? Que eu sempre, eu sempre exagero. É, a gente se... Nove anos. 2015. O quê? Tô muito, tô muito baixo. O filho, é porque você tem que esperar a gente terminar de gravar aqui. Não, ó, faz o seguinte. É, casa com muito filho. Eu sei como é casa com muito filho. Ah, então, você sabe bem, né? É normal. Não, mas eu tô falando assim, mas é brincadeira. Eu não fico brigando com ele por conta das motos. Só quando vem alguém aqui e a gente vai usar ali fora, pra não ficar fechado, tipo, essa passagem, aí eu peço pra ele tirar. Sim. Então, uma das coisas, das poucas coisas que me incomoda aqui, é que eu não tenho espaço pra guardar os carros, as motos, aí eu tenho que ficar manobrando... As bicicletas, ó, tem uma na sala. Ah, então. Decoração, aquilo ali que eu vi, que eu vi, é decoração. Não, tem, pra bike tem espaço lá fora, que essa eu tenho o Dodge, deixar lá fora, entendeu? E a outra que tá ali em cima também. É, tem uma ali em cima que eu tenho, eu tenho muita dó, velho. Mas tu anda muito de bike em São Paulo? Ando, ando, bastante. Que é maneiro, né, cara? Tipo, tu tem esse movimento de tentar fazer as coisas. Quando o Filipe estudava numa escola aqui na Vila Olímpia, que a gente não tinha domênica, eu levava ele de bike, cara. Pô, maneiro. A escola era no meio do caminho, entre minha casa e a loja. Então eu deixava ele já pra loja, que é ali no Itaim. Só que aí, meu, ele foi crescendo, veio a domênica, parei de levar eles. E aí, vai parar por aqui ou vai continuar? Vai parar. Mais filhos? Não tem como, não tenho mais condição de ficar grávida de novo. E o Matheus falou pelo jeito dele, ele falou, ah, vambora, quem carrega a bronca, né? Não, não, três, três. Pra mim é muito difícil gravidez, não dá. Três a um. Eu dou uma sofrida. Dá uma sofrida, né? Eu vou acompanhar algumas coisas. Aí depois eu sempre tenho que ficar em repouso, porque eu tenho síndrome do útero irritável. Tipo, começo a ter contração de parto muito cedo. Se o bebê nasce, morre, assim, nesse nível. Entendi. Então, aí eu preciso ficar em repouso. E aí você para a vida. Eu paro minha vida por nove meses. Não, é, pra mulher é... É barra, ainda mais com essas gêmeas. Dificuldades aí, mas... Mas tudo bem, tá todo mundo aí, né? Tá todo mundo aí. Vale a pena, mas vale a pena três. Quatro, já, acho que... Não, três é um bom número, tá? Acho que três é... De bom tamanho. É Domênica. Filipe. Filipe. E aí a gente vai saber aí... E aí vocês vão descobrir logo mais. A surpresa logo mais. É. Vamos começar a olhar essa decoração. Eu tô encantado com a casa, na verdade. Ah, obrigada. Porque eu nunca... Ou assim, casa em São Paulo é assim. Ou o cara mora num apartamento, ou mora numas casas daquela no Jardim Europa, assim, tipo... Eu nunca vi uma casa... Essa casa parece que tá, sei lá, na Bahia. É, então... A gente queria uma casa que não parecia... Eu acho que hoje em dia, moda de arquitetura, tá... As casas tão parecendo muito com um sutório, né? De dermatologista. Total. E a gente queria que a nossa casa parecesse um lar mesmo. Tipo, bem aconchegante, por isso madeira. Não tem tantos móveis, mas assim, tudo com uma carinha gostosa, sabe? Você tem um estilo meio sensato, Guilherme um pouco também, aquela parte de fora ali, Tulum um pouco, também, assim. Ah. Tem uma vibe, assim, as plantas, as árvores da piscina. Ah. Muito lindo, ó. Tu olha aqui já o quadrão do Bob. Esse quadro é meu xodó, eu ganhei do Matheus de aniversário, né? Foi aniversário? Foi. Você sabe, eu tô vendo que tem uma outra foto ali, ó. Tem. Bom, vamos com o Tchão Olhando, que eu tô amando essa casa aqui. É que assim, eu ainda não construí minha casa. Mas já tô... Tá aí uma casa que eu gostei, assim, tipo... Ah, cara, me inspirou aqui, ó. Então, esse ilustre aqui, um amigo meu que é artista, chama Léo Capote. Ele que fez, e é tudo guidão de moto. Eu conheci ele na moda, né? Porque ele foi modelo comigo, né? Ele jogava junto. E ele virou um artista aí internacional. Ah, isso que eu acho que é maneiro. A primeira vez que eu vi Matheus na vida foi, tipo, quase nenhuma tatuagem. Porque tu era assim no mundo da moda, né? Eu fui... Quando eu comecei, eu não tinha nenhuma, assim. Aí eu fui fazendo, fazendo, e meio que fui um dos primeiros a... Bombo! Começar a tatuar. Não, aqui no Brasil a galera não gostava. A agência dele falou, se você continuar se tatuando, você vai perder o trabalho. Só que a sorte que eu tive, lá fora, eu fazia muito trabalho. Então, aí tudo que eu fazia lá, refletia aqui. Deixa eu fechar. Aí os caras baixavam um pouco mais a bola, né? E aí teve uma hora que tu falou, não, não quero mais tanto a moda, vou focar em outras coisas. Eu nunca, eu nunca. Não, tu nunca deixou. Eu deixei. Inclusive, eu fiz um trabalho com o Matheus. Quer dizer, eu não, por ser modelo, por ser surfista. E eu fui fazer um trabalho com ele. Tu nem deve saber disso. A gente foi fazer um trabalho em Madrid. Tipo, ele parou o evento. Tipo, era o acontecimento do evento. Porque, tipo, os gringos foram ver gente de vários lugares do mundo pra esse evento em Madrid. E, tipo, todo mundo queria saber quem era o Matheus. É que os caras acham que eu sou artista, mas. Os caras acham que eu sou artista. Não, porque ele chegou, ele chega, ele é bonitão, ele é todo estiloso e tudo mais. E a galera começou, tipo, a fazer aquele burburinho, assim, né? Tipo, cara, quem é esse cara? Ele é muito bonito, muito bonito e tal. Não sei o que. Os gringos mesmo. Porque tem aquela coisa, ah, do brasileiro, a galera já meio que conhece e tal. Não, os gringos falando dele, assim, eu falei, cara... Não, e é... Esse cara é bonito mesmo. É irado, é irado. Esse cara é bonito em presença. Eu sinto muito isso quando eu vou nos lugares com ele, assim. Que a galera fica, ainda mais quando é um lugar arrumado, tipo, um casamento, uma coisa assim, todo mundo fica, meu, quem é esse cara? Esse cara, todo mundo olhando, assim. Eu via ele começando a fazer esse movimento e era uma coisa que eu admirava muito, né? Ele fazia antes da galera. Hoje em dia tá muito moda fazer isso, tipo, o dentinho ou não sei o que, a tatuagem, tatua aqui, tatua lá. O Matheus meio que na época ninguém, assim, já outros caras faziam, mas era uma parada mais underground. No mainstream, assim, modelão bonitão, acho que em 90 uma grande maioria teria medo de se tatuar e falar, eu não vou seguir o que a gente já tá mandando. É legal, sabe por quê? Um dos meus maiores clientes aqui no Brasil era a C&A. Meu, tipo assim, ganhei muito dinheiro com eles, fiz muito, muita campanha. E na época, um dos clientes que me cortaram foram eles, por conta de tatu. Hoje você entra na C&A, meu... Os modelos tudo tatuados. Todo mundo fechado, velho. Todas as fotos que você vê lá, galera fechada, braço, pescoço, perna. Mas é isso que eu admirava, assim, que eu acho que era uma coisa, assim, que, tipo, tu tava criando uma tendência, que a galera ainda não tava preparada aqui pra acompanhar isso. Mas o Matheus, ele é vanguardista. Eu falo, até em tendência de roupa e tal, ele começa a usar uma coisa e eu falo assim, nossa, que horrível, Matheus, onde você vai com isso? E aí ele fala, pô, mas calma, você vai entender já já. Passa, tipo, dois meses, seis meses, a galera, todo mundo começa a usar. E aí você começa a achar bonito e você fala, caramba, como que você pescou isso antes? E ele é assim, ele é muito bom nessa questão estética, desde pra fazer roupa, pra ter estilo de roupa, arquitetura... E vocês dois são empresários. Sim. Somos. Você tem sua marca. Tem. E você atua a Holly... Holly e Dogs. Holly e Dogs. Eu tenho um casaco, inclusive, até hoje, guardado. E a sua... E a minha é Asayun, que é de joias. Tem Asayun joias, tem Asayun vinho. E eu sou também diretora criativa da Hope Resort, que é uma marca de esportewear e beatwear da Hope, do grupo Hope, de lingerie. Aham. Pô, que incrível. Essa eu não sabia, a última eu não sabia. Eu sabia da marca de joia, que inclusive eu conversei com a Cintia sobre isso, falei, olha que linda, acho que coisa ela tá mostrando. Mas, cara, muito maneiro. Então, isso é bom, vocês devem debater pra caramba sobre, tipo, você, ela te ajudar em umas coisas, você ajudar ela em outras, assim. Então, a Asayun, por exemplo, que é um negócio familiar. A Nandela é sócia, a minha sogra que desenha, né? Meu sogro também trabalha na parte interna. Eu não fico muito ativo dentro da Asayun, mas eu opino bastante. Aquela opinada, assim, tipo, em casa, assim, abre o celular, amor, olha aqui o que a gente tá vendo hoje, pensando em fazer. Você fala, ah, isso eu gostei. Essa opinada, assim, aquela boa opinada. Estratégias, o visual ali da marca me envolve bastante e vice-versa. A Chanda também com a expertise dela, ela trabalhou antes de tudo isso no Grupo Aresa. Então, tipo, ela tem uma expertise aí gigantesca, me ajuda bastante. Agora, acabamos de abrir um restaurante também. Inclusive, meu, por favor, vamos lá. Eu ainda não sabia. Ah, é? Você tem um restaurante agora, gente. A gente tem que marcar de lá. Muito legal. Chama Lebulot. É uma brasserie de frutos do mar, francês. Nós amo frutos do mar. Não, você vai amar, você vai pirar, velho. Nossa, tenho certeza. Onde é? Aqui em São Paulo? Ali no Itaim, a Manoel Guedes. No Itaim, gente. Fala aqui que... Não, o restaurante tá animal, cara. Tá, tipo, assim... Tá bem... A galera tá adorando. O cheque do Escama, do Rio. Você já foi no Escama, no Rio? No Jardim Botânico. Já ouviu falar, mas não fui ainda, mas já ouviu falar. Era o meu restaurante favorito do Rio. E aí, um amigo meu de infância, do colégio, virou pra mim e falou assim, ah, você não quer entrar de sócia num restaurante e tal? Eu falei, putz, eu já tive restaurante, eu tô com muita coisa, tô fazendo muita coisa. Vai ser responsabilidade da minha parte entrar em alguma coisa que eu não vou poder estar ativa lá. Aí eu não gosto. Aí ele falou, ah, que pena, mas eu vou te apresentar o negócio mesmo assim. Quando ele me mostrou o chefe, eu falei, caraca, é o chefe do meu restaurante favorito. Aí eu falei, vou passar essa bola pro Matheus, acho que o Matheus vai gostar. E aí o Matheus entrou de sócio e tá lá. Que maneiro. E aí a meta, hoje em dia, vocês estão muito dedicados a essa vida de empresário, né? Eu lembro que na hora que eu tava na música também, muito dedicada a uma música. Eu, antes de conhecer a Xan, eu tinha o grupo e tinha... A primeira vez que a gente se conheceu mesmo, de trocar ideia, tu tava indo fazer um show no Rio. Ah, acho que era. Só um restaurante, assim, a gente se encontrou, tu falou, pô, fazer um show. Foi, você tava com Medina. É, acho que foi isso. Então, a música, eu tinha o grupo, tinha o projeto musical que o Hollywood Dogs, que é uma marca, começou como um projeto musical, depois que virou uma marca. Antes da cheia engravidar do Filipe, no finalzinho, assim, eu fechei a agenda, falei, ó, não sai de casa, vou ficar aqui com a minha esposa, cuidando dela, né? Não, ele é demais. E aí, cara, eu... E aí, tem essa cara, assim, né? Ela tá, tipo, é um amor, né? Assim, eu tenho certeza que ele é assim com você, porque todos que eu encontro com ele, ele é esse gentleman, assim, sabe? Ele é... Calmo, educado. Eu tenho umas paranoias com o Matheus, principalmente quando eu tô grávida. Tipo assim, ele vai na padaria, vai atravessar a rua, toma cuidado, pelo amor de Deus. Aí ele, cara, por que você fica com tanto medo? Eu falo, porque você é tão bom pra mim, que eu falo, é tão bom que parece que não é verdade, ou que vai acabar já já, porque é muito bom. Ele é um excelente pai, excelente marido, excelente amigo, ele é tudo redondo. Ai, que amor! Que amor! Olha, eu vou te falar, a preocupação da Asga tá em falta. Esse tipo de carne aí tá raríssimo no mercado.